oi oi meus amores tudo de boa gente espero muito muito que sim olha só a gente eu estou aqui na marindu modas e a gente vem conferir aqui os valores novidades que aqui está receado de uma loja e a gente vamos conferir aqui tudo com a dona da loja bom dia jaqueline aqui é uma novidade que a gente tem e então o valor da li 26 o futecido é de suplexo damos muita variedade a gente manda para várias transportadoras e pedido a gente só não falar no whatsapp que a gente manda tudo certinho o endereço o local tudo direitinho certo, amiga vocês enviam para todo o brasil? enviamos sim através de que? excursões? é, excursões transportadoras, hotéis, faz correios? faz faz correios também, que ótimo, a partir de quantas peças pedido mínimo? de 10 a partir de 10, muito bom e vocês trabalham com a malha suplex, né? isso é uma malha muito boa, né amiga? a gente trabalha com suplex estipe é muito bem, mano foi muito bom, de qualidade, você pode ver aqui muito boa gente, eu estou aqui pessoalmente, exclusivo, eu tenho um vestido aqui que ele deu para mostrar nos meus stories e é muito bom gente, o vestido dele dá um traimento muito bom no corpo, na elasticidade ótima, sem contar porque é um suplex diferenciado ele é um suplex bem macio, né amiga? bem diferente bem diferente, você sente, vocês vindo aqui pessoalmente gente, a qualidade é muito boa vocês vão sair aqui muito satisfeitos com a mercadoria da Maridu, né amiga? isso, venha conferir as novidades conferir, entre em contato, vocês estão prontos em atender o cliente, né? isso, por whatsapp por whatsapp, tudo certinho com certeza tá ok, eu vou deixar agora no finalzinho do vídeo, o zap, tudo certinho, né? então vamos conferir, vamos comprar, né amiga? isso mesmo final de dia, novidades chegando coleção nova, estampa nova, né? é então não percam tempo, entre em contato com a loja para fazer já as suas compras Maridu, gente, eu já mostrei outras vezes aqui, ela no canal, que é a Maridu Moda Feminina, certo? e a gente vamos conferir aqui tudo, os modelos, preços, tecidos, tudo, tudo então vamos comigo, assiste aí o vídeo até o final porque no finalzinho eu vou mostrar o zap de venda, o endereço do box, tudo certinho aqui para vocês e olham só, gente, os vestidos da Maridu, qualquer modelo desses que vocês estão vendo passar custa apenas R$ 26,00 lembrando que todos eles vestem um tamanho único e todos eles são na malha suplex são uma malha muito boa, certo? eu vou mostrar aqui para vocês verem os modelinhos que ele tem olha só, ele tem assim, com esse modelinho, que lindo o bom, gente, porque ele tem variedades, muitas variedades em modelo estampa, né? e agora, para final de ano eles estão com muitas novidades também olha que lindo esse, com esse modelinho vazio tem esse outro modelinho assim também lembrando que cada modelo ele tem com várias estampas, cores, certo? e o valor fica de R$ 26,00 qualquer um R$ 26,00, tá certo? isso já é valor de atacado olha só que lindo eles também tem de manguinha, ó para quem prefere o de manguinha também tem tem assim um regatazinha são muito um modelo a malha deles é uma malha muito boa é um suplex, mas um suplex ótimo que dá um caimento muito bom no corpo suplex macio uma malha muito boa, gente exclusivo eu tenho um vestido daqui é muito lindo veste super bem, certo? super recomendo vocês comprar com certeza vocês vão arrasar com as vendas porque a mercadoria dele é ótima olha que lindo esse olha só esse modelinho tá um arraso esse outro aqui de manguinha muito lindo com babadinho lá banhado olha que lindo esse olha essa estampa que estampa linda muito, muito lindo olha só, gente de manguinha com tom muito lindo cada estampa linda deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor olha que lindo e tá muito bom o preço, gente custando apenas R$ 26,00 qualquer modelinho, certo? muito linda a mercadoria dele é ótima gente o suplex é um suplex muito bom suplex macio que você pega assim chega da gosto é muito boa a mercadoria dele ótima olha que lindo eles olha só, gente eles são um tamanho único, certo? mas lembrando que eles vestem até a numeração 42 qualquer modelo olha que lindo eles um arraso está valendo super a pena agora para a final de ano esse vestido está super olha só, gente e agora para a final de ano ele está chegando aqui com coleção nova toda semana chega estampa novas também, certo? ele sempre está renovando aqui as estampas modelo então está valendo muito a pena você entrar em contato com a loja fazer suas compras adquirir que com certeza ele vai mandar todo o cartálogo para vocês lembrando que é 26 reais qualquer modelo, certo? já é valor de atacado é na malha suplex é uma malha muito boa muito macia e já está valendo muito, muito a pena viu? olha só, gente aqui está o endereço dele zap de venda, certo? zap dele é 819-9414-3202 819-9746-5761 para quem está vindo aqui no modo centro então venha fazer um visita aqui no box setor vermelho rua C box 15, certo? tem no setor vermelho rua N box 68 70 e 72 e ele também tem no setor laranja rua N box 120 setor amarelo rua O box 9 setor branco rua B box 42 lembrando que ele envia entrega em excursões em hotel só não faz correio já, certo? então entre em contato com ele faça suas compras ele vai mandar todo o cartão igual aí pra vocês então não percam mais tempo entre em contato corram já e faça suas compras